Olá, estrelinhas! Olá, companheiros! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Olha só aqui o André Luiz com vocês. Manda beijinho, manda. Dá tchauzinho, dá? Dá tchau, olha! Olha só, pessoal, daqui a pouquinho vamos nos arrumar, não é, André? Vamos dar uma voltinha no centro da cidade, mais precisamente na inauguração que teve. Tá com dois dias, que inauguraram um local no centro da cidade, que é o Natal Iluminado, que todos os anos tem, claro, de acordo com o último prefeito daqui da cidade. Então, é iluminação, gente, na cidade quase toda, não é? Alguns ambientes da cidade de Caxias Maranhão, totalmente iluminados, gente, coisa mais linda. Não é, ó? Ah, eu vou gravar alguma coisa pra vocês. Não garanto que... O que foi? Não garanto de ficar... É... De vlogar na hora, falando e tudo, porque não tem condição. É quase impossível. Eu farei... Hoje nós iremos, meu esposo, eu, meu esposo e André Luiz. E aí, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho já... É... Anoitecendo, nós vamos dar uma passadinha. E o local, mais precisamente, é no Almirante da Balaiada. Em Memorial da Balaiada, que são bem juntinhos, inclusive, tem até vídeo aqui no canal, não é, André? Tem vídeos aqui no canal, mostrando o Almirante da Balaiada e o Museu da Balaiada. Tem um evento que eu participei no Memorial da Balaiada. Vou deixar nos cards, tá bom? Tudo isso que eu tô falando, vou deixar nos cards. Agora, do Natal iluminado, é a primeira vez que eu gravei mais, digamos assim, pra vocês, tá bom? Então, espero que vocês gostem. Eu pensei que tá muito bonito, que eu já dei uma partinha. Oi. Gente, ele não quer deixar eu gravar. Beijinho. Ah, o que é? O que é que eu fiquei? São vários pontos da cidade iluminado, mas eu vou mostrar somente lá na Memorada da Balaiada, Almirante da Balaiada e também a volta pra cá. São alguns pontos estratégicos da cidade, tá totalmente iluminado, de acordo com o atual prefeito, que ele foi releito novamente, então, mais quatro anos. E ele sempre, ele faz isso, né? Ele tem a prática do Natal iluminado, que as pessoas gostam bastante, tá bom? A cidade fica muito bonita, gente. Não são todos os bairros. O que eu puder, eu vou mostrar pra vocês no vídeo, tá bom? E não vou poder estar falando no momento, mas, porque muita gente, com certeza, vai ter bastante pessoas. Eu não fui no dia da inauguração pra evitar aglomeração. Hoje, eu creio que tem também. Se tiver bastante pessoas, eu filmo algo rapidinho, venho pra casa e deixo pra próxima vez. Mas, acho que vai dar certo sim, então. Não desgrudem do vídeo, não desgrudem do canal. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o seu joinha também. E, vem comigo para o Natal iluminado. E gostaria de desejar a todos vocês um feliz Natal, feliz 2021, que esse ano foi muito difícil. Sempre nós procuramos falar, ah, esse ano foi muito complicado, foi um ano ruim. Agora, 2020, gente, só em falando da pandemia, do novo coronavírus, não há mais nenhum que se discutir. Porque, com certeza, isso foi terrível. Ainda está sendo. Diminuiu? Diminuiu. Mas, estamos aí na expectativa que não aumentem o número de casos, de vítimas. Enfim, precisamos tomar logo essa vacina e pronto, tá bom? Então, que eu quero desejar um Feliz Natal pra todos vocês. E dizer, e pedir pra que 2021 venha a ser um ano maravilhoso, tá bom, pessoal? Então, pra todos vocês que me acompanharam e continuem me acompanhando no canal Rosélia Carvalho, muito obrigada. Feliz Natal, feliz ano novo. Um beijo no coração de todos, um abraço de Rosélia e de toda a minha família. Tchau. Vem comigo pro Natal iluminado. Tchau. 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 Tchau.